Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Rubi Vlog. Com vocês, o vosso anfitrião Arthur Rubi. E no vídeo de hoje, vou falar para vocês 10 games com protagonistas negros. E lá vamos nós. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. É uma data para celebrar e também refletir sobre o papel das pessoas negras na sociedade. Embora o espaço dado a personagens negros ainda não seja o ideal, é possível encontrar ótimos personagens. Confira uma lista com 10 games com protagonistas negros. A lista deixa alguns personagens famosos de fora. Mas a ideia é apresentar protagonistas negros com características e histórias únicas. Alguns deles podem não estar em jogos tão badalados. Mas a ideia foi apresentar uma lista um pouco diferente das vistas por aí. De qualquer forma, você pode aproveitar os comentários para postar seus favoritos. 10. Nilin de Remember Me Nilin é uma hacker e ativista que luta contra a corporação que tem o controle sobre as memórias das pessoas em um aparelho futurista, distópica e cheia de desigualdades. No decorrer do game, Nilin descobre ser um dos poucos indivíduos capazes, não apenas roubar, mas também de manipular memórias. A partir desse ponto, ela resolve assumir seu papel em uma revolução para derrubar a corporação enquanto descobre segredos de seu passado. Fica aí a indicação para quem gosta de um jogo com temática cyberpunk. 9. Tekken 7 Eddie Gordo O capoeirista brasileiro fez sua estreia em 1997, com o lançamento de Tekken 3. Eddie foi preso aos 19 anos, após ter que assumir a responsabilidade pela morte de seu pai, que estava prestes a derrubar um cartel de drogas. Na prisão, Eddie conhece um mestre de capoeira, que lhe ensina tudo o que sabe durante os oito anos que ficou preso. Como a jogabilidade é fácil de aprender, movimentos rápidos e acrobáticos, Eddie se tornou um dos personagens mais populares de Tekken 3, e um dos maiores representantes da capoeira nos games. No decorrer dos títulos, Eddie passa seus conhecimentos para a neta de seu mestre, a também brasileira Christy Monteiro. Luta para conseguir uma cura para a grave doença de seu mestre, e se junta a Jin Kazana, para tentar derrubar Kazuya Mishima, o verdadeiro responsável pela morte de seu pai. Oito, Auguste Cowley, Gears of War. Cowley, o trem, é um dos principais personagens da série Gears of War. Ele foi um famoso jogador de trash ball, esporte que lembra o futebol americano no mundo de Gears. Após o Emergency Day e a invasão, Locust, que ocasionou a morte de seus pais, Cole abandonou a vida de esportistas e celebridade. Sua ida para o exército motivou muitos a se ali estarem e terem esperanças de vencerem os Locustes. Cole pode não ser o protagonista de Gears of War, porém marcou presença em diversos games da franquia e conquistou, ajudando os novos personagens da série no campo de batalha. 7. Marcus Holloway, Watch Dogs 2 Marcus Holloway foge de alguns estereótipos, de personagens negros. Ele não é um atleta, um militar ou um gangster, mas sim um hacker. Após ser acusado e punido injustamente por crime digital, Marcus decide se juntar a uma iniciativa de hackers para combater a Bloom, empresa responsável pelo principal sistema de segurança e detentora do monopólio de informações no mundo de Watch Dogs. Apesar de sua história, Marcus tem uma personalidade mais leve e garante um tom bastante diferente de Aiden, protagonista do primeiro título da série. 6. Dandara, de Dandara Dandara é a protagonista do Metroidvania, produzido pelo estúdio brasileiro Longhatch House. A personagem é inspirada em Dandara dos Palmares, descrita como uma guerreira e líder do Quilombo dos Palmares. Mesmo que não existam registros de sua imagem, Dandara ganhou status de lenda. A personagem do game também luta por liberdade, e tem o objetivo de trazer o equilíbrio para seu mundo, em um universo que apresenta diversos elementos da cultura brasileira. 5. Uncharted 4 e Uncharted Lost Legacy Com Nadine Ross Nadine Ross é uma das principais antagonistas de Uncharted 4. Ela está na lista por ser uma mulher forte, não apenas fisicamente, mas por sua personalidade, inteligência e habilidades de combate. Nadine chegou a dar algumas surras nos irmãos Drake, sendo um perigo constante durante todo o jogo. Um dos pontos interessantes é que Nadine decide fazer as coisas ao seu próprio modo, e muitas vezes diverge de seu chefe. Algo que foge do clichê, capanga braço direito obediente. Tanto que, em certo momento do game, ela desiste de tomar um determinado risco, abandonando o patrão playboy e garante sua sobrevivência. Já em um Uncharted Lost Legacy, Nadine retorna como co-protagonista, formando uma ótima dupla com Chloe Fraser. Neste jogo, descobrimos um pouco mais de seu passado, e conhecemos outro lado de sua personalidade. 4. Spider-Man Miles Morales Com Miles Morales Sinceramente, pensei duas vezes em colocar Miles Morales na lista, por não ser um personagem criado para os games, mas ele participou de alguns jogos e protagonizou o recente Spider-Man Miles Morales, que mostra uma nova perspectiva do herói. A maneira como o roteiro coloca Miles se torna o novo protetor de Nova York, na ausência de Peter Parker, ao mesmo tempo em que mostra a necessidade dele construir a sua própria identidade como herói, lidando com os conflitos típicos da juventude. Esses aspectos são interessantes e fazem com que você se conecte com ele. Spider-Man Miles Morales é um jogo tão bom ou até melhor do que Spider-Man de 2018, por ser uma aventura mais concisa e objetiva. Mais um joguinho para vocês. Terceiro colocado, Aveline de Ganpre. Assassin's Creed 3, Liberation. Aveline foi a primeira protagonista feminina em Assassin's Creed. Não apenas isso, como também foi a primeira protagonista negra nos games da série. Aveline é filha de uma escrava com um comerciante bem sucedido. Desta maneira, ela consegue circular entre a alta sociedade da Loisiana, enquanto liberta escravos e enfrenta os Templários nos anos de 1700. O jogo aproveita o contexto histórico para utilizar uma das principais características dos assassinos, a furtividade. Aveline pode se vestir como serviçal e assim descobrir segredos em lugares onde só escravos poderiam chegar, enquanto usa seus trajes de dama para frequentar ambientes ricos e descobrir outros pontos das conspirações. Além disso, não é todo protagonista de joguinho que recebe um rótulo de vinho com seu nome, não é mesmo? Isso aconteceu em 2018, quando a Ubisoft fez acordo com a produtora de vinhos, Lotte 18, e lançou uma linha de rótulos baseados na série. 2. Lee Everidge, The Walking Dead, 1ª temporada Lee era um professor de História que estava sendo preso após matar acidentalmente um político que tinha um caso com sua esposa, mas o início do apocalipse zumbi fez com que sua vida mudasse novamente. Durante a história, Lee acaba liderando um grupo de sobreviventes e mais tarde, após um resgate, acaba assumindo a tutela de Clementine, uma garotinha que, embora esperta, não teria a chance de sobreviver por muito tempo em um mundo dominado por zumbis. 3. Ao ter que assumir a paternidade inesperada, Lee ensina Clementine a sobreviver no mundo hostil, enquanto tenta passar princípios para a menina, lidera um grupo em meio a perigos e conflitos. 4. Esses fatores tornam Lee um dos melhores protagonistas negros dos games. 5. Ele também seria uma presença certa em uma lista sobre os melhores pais do mundo dos games. 6. A primeira temporada de The Walking Dead tem uma história cativante e um final muito emocionante. Vale a pena jogar. 1. Clementine, The Walking Dead. Clementine fica na primeira posição dessa lista de protagonistas negros dos games, não apenas por ser uma ótima personagem, mas por termos a possibilidade de acompanhar todo o seu crescimento e desenvolvimento. Acompanhamos Clem, desde quando ela era uma garotinha no início do apocalipse zumbi, passando por seu aprendizado com Lee, a infância difícil sobrevivendo sozinha ou em grupos aleatórios, no decorrer dos quatro jogos da série principal. Quando chegamos ao quarto e último título, vemos uma jovem segura, que se vira muito bem e completa um ciclo, ao liderar seu próprio grupo e procurando transmitir o conhecimento e valores aprendidos com Lee para o pequeno AJ. Em 2018, quando Telltale abriu falência e a produção do jogo foi paralisada, fiquem preocupados que o game não fosse concluído. Mas Skybound Interactive assumiu o controle após alguns meses e terminou o desenvolvimento do título. Apesar de ser um pouco mais curta do que os outros capítulos, a quarta temporada de The Walking Dead encerra todos os arcos criados desde a primeira temporada e vale sua atenção. Ainda que o mundo esteja mudando, é importante que exista mais inclusão e diversidade, para que mais histórias sejam contadas, abordando cada vez mais perspectivas diferentes. E aí, vocês gostaram dessa lista? Se vocês conhecem mais personagens negros, como o próprio Adela Adewale de Assassin's Creed 4, entre outros personagens, coloca aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho. Eu também vou deixar no card aqui em cima a lista de sete personagens femininas do mundo dos games. Até o próximo vídeo e adieu!